E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarra online e no vídeo de hoje eu vou responder a um questionamento de um aluno meu do curso de guitarra online que é o Jonas, que passou por uma barra aí com o filho, não foi Jonas? Mas deu tudo certo, o filhão dele já tá com saúde, se recuperando e o Jonas me perguntou, né, por falar em Jonas, vamos ouvir o que o Jonas tem a falar sobre o curso de guitarra online Fala aí Jonas! E aí galera, beleza? Vim aqui pra apresentar o curso, o curso de guitarra online que sem dúvida, excelente qualidade, material sensacional Confesso que a princípio eu tive certas dúvidas sobre se realmente o método iria funcionar se realmente, sei lá, poderia ser alguma enganação, alguma coisa do tipo mas o professor Daniel apresentou em todas as dúvidas que foi perguntado pra ele no grupo que a gente tem no WhatsApp ele sempre veio com a resposta muito rápido antes mesmo de iniciar esse projeto e eu confesso pra vocês, vale a pena o custo-benefício é bom e também o fato de você ter, além de vários módulos específicos pra você estudar toda e qualquer dúvida que você tenha a resposta sempre vem muito rápida e vem com exemplos que eu acho que é o mais importante então, valeu galera fico feliz de ser um dos primeiros, das primeiras turmas a entrar no curso tem me ajudado bastante abraço valeu Jonas! é isso aí, vamos estudar, vamos seguir em frente vamos fazer o curso de guitarra online e o link do curso tá aqui na descrição é um curso que tem um custo baixíssimo tá? um investimento realmente irrisório perto dos benefícios que tu tendes a receber como o principal benefício que é o que? o suporte então eu tiro dúvidas eu tô o tempo inteiro em contato com os alunos não é somente um curso que tá aí que eu gravei um vídeo, deixei lá que o aluno que se vire depois não, o professor tá pertinho do aluno é isso aí gente vamos falar sobre o legato ou ligado na verdade significa o ligado é quando a gente liga uma nota a outra então por exemplo aqui eu tenho o mi, fá e o sol só que quando tem esse símbolo significa que eu vou ligar mi, fá, sol uma palhetada então esse é o legato ou ligado como queiram falar tá legal? como a gente pode estudar isso daí? a gente pode estudar usando aquele velho exercício de um, dois, três, quatro só que tu dá uma palhetada e faz ligado tu pode também trabalhar de forma sem ser ligando todos os dedos só ó ó ou pra ganhar força no dedo ou com o dedo ou então depende muito tu pode criar vários padrões tá legal? então tá legal? então é bem interessante de aprender esse padrãozinho de ligado pra treinar isso daí especialmente quando quiseres fazer por exemplo esse lance de blues ou trabalha junto com o two-hand isso aqui é tudo ligado gente tudo legato tá legal? então fica aí a dúvida tirada do meu aluno o Jonas e é sempre um prazer falar pra vocês não esqueçam de se inscrever no canal porque o canal chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedalzinho aqui que é um pedal da Tony Box Guitar Effects um booster que ele também serve como dive como eu venho falando ele tem um som muito similar a isso aqui ó é bem parecido com esse som aqui tá legal gente? então é isso aí uma tosse no final do vídeo mas não tem problema é isso aí um abraço e até o próximo vídeo